E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer pra vocês um vídeo muito bacana falando a respeito do Moto G 2016. É um Moto G que vai ser lançado neste ano. Eu já trouxe um vídeo falando sobre várias coisas desse aparelho e vou deixar o link na descrição pra vocês que querem mais informações ainda. O que eu vou passar agora é informações que saíram desde ontem, coisas que vazaram, coisas que estão circulando na internet. Possivelmente o Moto G 2016 vai ser lançado em junho desse ano em um evento na Motorola. Provavelmente ela vai anunciar também, é claro, o novo Moto X. Inclusive tem um vídeo aí no canal falando do novo Moto X, é só você ir nos últimos envios que você vai encontrar esse vídeo. É bem provável que o novo Moto G se chame Moto G4 e tenha uma versão mais completa, Moto G4 Plus. Lógico, isso é apenas um rumor, pode ser que seja apenas Moto G 2016 e assim vai, mas está circulando em vários sites, muita gente está falando sobre isso, então é muito provável que seja dessa forma que os novos Moto Gs vão se chamar. Então, vocês estão vendo uma imagenzinha aí do que seriam os preços do novo Moto G. Moto G 5.5 polegadas com 16GB, uma tela Full HD com resolução bem bacana e atual. O Moto G anterior era apenas HD e tem duas coisas legais aí nessa imagem. Um vai custar 238 euros e o outro 237 euros. A versão mais cara teria uma câmera de 16 megapixels e a versão mais barata, uma câmera de 13 megapixels. Provavelmente essa versão mais cara seria o Moto G Plus, como está escrito aí na imagem. Lógico que essa imagem é apenas uma imagem da celular na internet, algo que vazou, não é nada oficial da Motorola ou da Lenovo. Mas é bem provável que o preço seja mais ou menos isso daí, ou não, né? Vamos aguardar o pronunciamento oficial da Motorola no evento de junho. Outra coisa muito legal é que um cara postou um vídeo no YouTube mostrando o novo Moto G, o possível novo Moto G. É claro, a gente não sabe se realmente essa é a versão final. O que a gente vê no vídeo é um aparelho da Motorola, com um visual diferente dos aparelhos atuais. Então, provavelmente é sim o novo Moto G. Como eu falei, talvez não seja a versão final, seja um protótipo e a versão final tenha algumas mudanças. Mas eu vou deixar o link do vídeo na descrição, eu não vou publicar aqui para não dar problema de questões de direitos autorais ou até problema com a Motorola. Então, clica aí e assiste o vídeo, tá? Infelizmente não tem som no vídeo, mas dá para ver claramente o possível novo Moto G. E eu achei ele bem bonito. E o bacana é que no vídeo o cara compara o Moto G atual com esse Moto G que vai ser lançado em junho. E como eu falei no começo do vídeo, se você quiser mais informações a respeito do novo Moto G, eu vou deixar o link aí na descrição. Nesse outro vídeo eu falo sobre possíveis especificações técnicas, recursos que esse aparelho vai ter e tudo mais. Então, clica aí. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho